Agora é a música do Reis, que eu sempre adorei, que é um pouco de saudade, adoro, desculpa, é a gente. Bom, e agora eu vou contar uma música muito, muito especial pra mim, uma das músicas que eu mais me orgulho de ter composta, e compôs junto com o meu marido e com a estrutura Tati Vedete. Gente, o que é que eu tenho que falar? Gente, o que é que eu tenho que falar? Gente, o que é que eu tenho que falar? Amar Deus, se já é amor Como portar pela raiz, se já é amor Como inventar uma Deus, se já é amor? Não quero receber as nossas vidas Se não fossem novas, não teríamos não se encontrar Não quero descobrir a minha verdade Se ela me parece tão mais minha Quanto é nossa Como portar pela raiz, se já é amor? Como inventar uma Deus, se já é amor? Como inventar uma Deus, se já é amor? Se não fossem novas, se já é amor? Não me tentem vencer Não me tentem vencer No bom, no vazio No espaço que é só Deus Não me tentem vencer Não se cante em outro canto Se aqui o abrigo Você já fez morar Não me tentem vencer Se não fossem novas